Sou Ivanilda Oliveira, trabalho no Instituto Ibcompe, estou hoje no treinador de inteligência emocional, ministrado pelo Marcelo Lima. Vim até aqui hoje buscar ferramentas para melhorar o meu trabalho. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei excelência no treinamento que eu fiz, no curso. Não foi um curso. Eu dei um passo a mais para a minha evolução humana e hoje eu saio daqui com ferramentas para fazer o próximo ter excelência também, para ajudar a evolução do próximo. O Marcelo é excepcional, ele é um ser extremamente de luz, pois ele não ministrou um curso para treinadores. Ele nos deu todas as ferramentas para que nós sigamos e saibamos o que estamos fazendo desde o início de um treinamento, meio, fim, pós-treinamento. Então assim, hoje o que eu venho dizer aqui é que sou grata, o sentimento que eu tenho hoje aqui é gratidão, porque o treinamento foi excepcional. O Marcelo e a sua equipe, sem palavras. É isso. O Marcelo e a sua equipe, sem palavras.